Fala, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Dubai Club, canal específico da perfumaria árabe no Brasil. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, muito obrigado por você cair aqui nesse canal. Hoje eu trago um perfume super hypado, um perfume maravilhoso, um perfume incrível, um perfume ainda que é uma novidade no Brasil, eu tô falando do Starman Nebula, tá? Starman Nebula, olha que interessante aí, Starman Nebula, tá? Enquanto eu falo com vocês, eu vou deixando aí a apresentação do frasco, você vê aí o frasco, um frasco muito bem resolvido, uma tampa muito boa, um spray também muito bom, tá aí a apresentação do frasco, você pega também aí a apresentação da caixa que eu tô deixando pra você, um produto bem finalizado, tá? E esse perfume, ele é um inspirado, ou na verdade é um clone do Pure Malt, da marca Thierry Mugler, tá? Ele é um clone do Pure Malt, simplesmente o melhor perfume da Thierry Mugler, tá? Ele se parece muito com o Pure Malt, como que ele é? Eu vou falar pra vocês sobre esse perfume, mas antes disso, pra vocês que se inscrevam aqui nesse canal, aperta o like, deixa o sino pra receber as notificações, quer saber tudo sobre a perfumaria árabe, se inscreve nesse canal aqui, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no Bruma Perfumada, se inscreve nesse canal, e se você estiver assistindo no Dubai Club, se inscreve também, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo no Bruma Perfumada, como eu disse na apresentação, em outro vídeo aqui, conforme o Dubai Club vai crescendo, eu vou deixando de trazer perfumaria árabe no Bruma Perfumada, tá bom? Eu vou deixando até mesmo não ter mais, só deixando o Dubai Club, ele já é específico árabe, mas aí eu paro de postar no Bruma Perfumada, perfumaria árabe, e aí o meu trabalho árabe vai se especificar mais no Dubai Club, fechou? Pra suprir essa demanda, tá? Então se inscreve no Dubai Club, se inscreve aqui, acompanha meu trabalho, estou há quase 10 anos no YouTube, fazendo resenhas, tenho o primeiro canal da perfumaria de nicho no Brasil, tá? Quase 10 anos falando sobre perfumaria de nicho, então eu não estou aparecendo aqui agora, tá? Então se inscreve nesse canal, tá? O que você precisa saber, você vê a apresentação do frasco novamente, um acabamento bem finalizado, um perfume bem apresentado, é um perfume da marca chamada Fragrance World, tá? Os perfumes são feitos no United Arab Emirates, na União dos Árabes Unidos, né? Isso é mais ou menos uma União Europeia, só que em vez de ser União Europeia, é a União dos Emirados Árabes Unidos, né? Então tem todos os países lá e tal, e esses produtos vêm de lá, inclusive Dubai também tá no meio, tá? Tem alguns que vêm fabricado em Dubai, etc, tá bom? Então você vê a apresentação do frasco, acabamento bem bacana, bem legal, um produto premium, bem finalizado, não é apenas um clone rococó ou alguma coisa que estão empurrando pra você, tem um trabalho muito bem feito, muito bem finalizado por trás. Bom, o que você precisa saber, tá? A qualidade, vamos à qualidade desse perfume, tá? Eu já testei, já usei essa fragrância, então eu não vou ficar borrifando, sentindo o cheiro, enfim, porque eu já testei, já usei, você vê aí, ó, tá? Você vê aí, acabou de chegar pra mim, eu já mandei, sentei o dedo no borrifador, como a galera diz aí, tá? Tá aí, ó, tá bom? E o que que você tem que esperar? Primeiro, a apresentação do frasco, eu já falei, a apresentação premium, uma apresentação diferenciada, o produto, a tampa, trava, o perfume pra ele não cair, eu estou balançando aqui, ó, até com vigor, não cai, tem um acabamento premium, você já viu a apresentação do frasco, então a apresentação é no perfume premium, tá? No perfume realmente até mais caro, de 800 até mil reais, é uma belíssima apresentação. A qualidade desses perfumes também acompanha a apresentação, porque a apresentação desses perfumes, a apresentação, não, perdão, a qualidade desses perfumes são qualidade de perfumes de nicho, de entrada, como Montale, Mancera, a Fragrance World, ela tem uma diferença muito grande na qualidade, tá? Muito grande na qualidade, então você pode esperar uma qualidade excepcional nesse nível de produto, nesse nicho de produto, excepcional a qualidade. Melhor que o importado? Sim, em alguns casos, em alguns casos, melhor que o importado que nem esse caso aqui, e eu vou explicar o porquê, tá? Eu vou explicar. E eu sei que vocês estão querendo saber sobre a similaridade, tá? Esse perfume é o seguinte, ele é um clone do Pure Malt, tá? Ele é um clone do Pure Malt, um clone do Pure Malt. Quando você borrifa esse perfume, o Pure Malt, o Pure Malt, eu me lembro que ele ele tinha uma explosão mais frutada, tá? Tinha as notas frutadas especiadas do Pure Malt, tá? Elas eram mais intensas no início. O Starman Nébula, quando você borrifa, ele já traz um corpo mais apachurizado, achocolatado, tá? Essa é a diferença, tá bom? E frutado também, mas o Starman Nébula, quando você borrifa, diferente do Pure Malt, você sente mais chocolate, mais aquela coisa mais adocicada, menos frutada. Enquanto no Pure Malt, você pega algo mais frutado. Conforme os minutos vão passando e o Starman Nébula vai secando, ele fica totalmente parecido com o Pure Malt. Dali minutos, fica totalmente parecido com o Pure Malt. Aquele café, mel, baunilha, aquela nuance apachurizada, amadeirada, doce, especiada, quente, com um leve toque embriagado por conta do uísque, né? Que o Pure Malt, não sei se você conheceu, ele não é tão malte assim. Ele tem aquela vibe do uísque por trás. Talvez isso que faz ele ficar tão intrigante, o Pure Malt, ele tem aquele toque de malte levemente por trás, aquela coisa ali, que tal, aquele patchouli, aquele chocolate, tal, aquela coisa diferenciada, aquele patchouli com amba, que dá umas resinas, que tá aspecto de chocolate, caramelo, cara, que deixa um dos perfumes mais incríveis que eu conheci na minha vida. Estar-me em Nébula chega nesse estágio em pouco tempo e fica totalmente parecido com o Pure Malt até o último estágio, até evaporar da sua pele. Depois de 16 horas, sim, na minha pele, fixou. Desempenho, já tô falando pra vocês, que na minha pele foi 16 horas. Mas a projeção, eu borrifei aqui nessa sala, que não é uma sala muito pequena, chegou até outros cômodos da casa, ou seja, uma projeção de 6, 7 metros nas primeiras horas, ou seja, um desempenho, na minha opinião, um desempenho maior que o do Pure Malt, tanto em projeção, a força que o perfume tem, tanto em fixação, que é 16 horas, o Pure Malt não chegava, no máximo chegava 10, 12 horas na minha pele. Estar-me em Nébula chegou a 16 horas. Isso num clima um pouco até quente, 26, 28 graus, 30 graus. Se você estiver numa região com a temperatura mais amena, com certeza ele pode fixar mais, ele pode ter o melhor desempenho, porque demora para as moléculas evaporar do teu corpo. Então, na minha opinião, esse perfume, ele só não vai ter a entrada inicial muito semelhante ao Pure Malt. Após a secagem, ele já começa a aparecer totalmente, 100% com o Pure Malt. E, na minha opinião, ele tem mais qualidade que o próprio Pure Malt. Tem mais qualidade que o próprio Pure Malt. Ele tem mais desempenho que o Pure Malt. Então, é um perfume, na minha opinião, melhor que o Pure Malt. Você, dificilmente, vai conseguir uma garrafa do Pure Malt. E hoje tá custando dos... chega aí a... eu já vi garrafas aí na gringa por 300 euros do Pure Malt. São 300 dólares, são quase... são dois mil reais, praticamente. Entendeu? Então, para os fãs do Pure Malt, né, que querem ter o Pure Malt e não conseguem, está na minha nebula. Uma excelente opção. Uma excelente opção. Se você gosta desse monstro que foi o Pure Malt. E agora o Starman Nébula vem com tudo para os órfãos do Pure Malt, da Tia Ribe Maglé. Que perfumaço. Que perfume gostoso. Uma joia da perfumaria. Eu vou deixar o link na descrição para você adquirir o frasco desse perfume. Somente na parceira do canal. E vou deixar o link na descrição para você adquirir decantes desse perfume. Meus amostras, para você testar, provar. Né? De repente você não quer ir no frasco logo, você quer... você quer o decante. Sim, eu vou deixar aí. para você comprar uma amostra. Cara, que perfume. Esse perfume você pode ir para balada, você pode ir para evento com seus amigos, serve para homens, tanto para mulher, tá? Mas é claro que existe uma tendência dos homens gostar mais de Pure Malt. Então, é um perfume para os homens, tá? É um perfume maravilhoso para você dar para o seu marido, tá? Para você dar para o seu filho. É um perfume jovial, de balada, ao mesmo tempo um homem de 40, 50 pode usar, porque é um perfume muito sofisticado. Cara, todos os públicos podem usar Starmine Nébula, tá? Principalmente galera que gosta de festa, evento, balada, escola, faculdade. Até no trabalho, se você não exagerar, você pode usar. Porque ele tem uma sobriedade. Quem conhece o Pure Malt sabe que aqui também tem Starmine Nébula da Fragrância World, cara. Que delícia. Um dos perfumes mais deliciosos de todos os tempos. E agora você não vai ficar sem seu Pure Malt, porque nós temos Starmine Nébula. Tá aí, ó. Super hype nos Estados Unidos e na Europa. Tá, galera? Isso aqui virou um hype monstruoso. Agora, em primeira mão, você acompanha aqui nesse canal, no Dubai Club ou no Bruma Perfumada, que eu vou postar por enquanto nos dois canais, como eu falei. Link na descrição. Merece o joinha esse canal, né? Merece a inscrição. Então se inscreve nesse canal. Deixa o like pra você receber as notificações. Quer decantes? A mostra do Starmine Nébula? Do Pure Malt? Link na descrição. Quer o frasco? Link na descrição. Compra logo dois, três, querido. Vai no frasco. O decante é bom, é? Você testar. Você quer ver realmente? Mas vai no frasco. Compra dois, três. Esses perfumes são assim. Eles são muito exclusivos. Não é toda hora, a todo momento que eles vão estar disponíveis. Então compra logo dois frascos de 100ml. Fica com 200ml. Compensa muito. É uma obra de arte. É uma joia. Compensa. Não estou falando isso pra te convencer. Eu quero que você se sinta convencido que você agora vai ter o Pure Malt. Por um precinho, ó. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Se inscreve nesse canal e comentem, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.